Vou ter que tomar uma decisão, vou ter que dar um jeito em minha vida Uma diz que quer meu coração, e a outra também quer ficar comigo E agora eu vou ter que decidir, vou ter que tomar uma decisão Se for pra ficar só com uma delas, eu prefiro que acabe esse mundão Amigo, o mundo dá muitas voltas, o que é que se faz, é que se paga Na boca de uma sou muito bom, e na boca da outra eu não valo nada Agora eu vou ter que escolher, mas é difícil tomar essa decisão E vou pra ficar só com uma delas, eu prefiro que acabe esse mundão Uma loção especial, meu amigo Raimundo, minha amiga Joana, na Itália Pizza Janice Abreu Uma loção também especial, meu amigo Anderson, do bar, lá em Jaraguá, São Paulo Vou ter que tomar uma decisão, vou ter que dar um jeito em minha vida Uma diz que quer meu coração, e a outra também quer ficar comigo E agora eu vou ter que decidir, vou ter que tomar uma decisão Se for pra ficar só com uma delas, eu prefiro que acabe esse mundão Amigo, o mundo dá muitas voltas, o que é que se faz, é que se paga Na boca de uma sou muito bom, e na boca da outra eu não valo nada Agora eu vou ter que escolher, mas é difícil tomar essa decisão Se for pra ficar só com uma delas, eu prefiro que acabe esse mundão Se for pra ficar só com uma delas, eu prefiro que a cabeça se mudar Se for pra ficar só com uma delas, eu prefiro que a cabeça se mudar E esse eu mando especial pra o meu amigo Neto Bolinha Meu parceiro Jorge Turismo Alô Zé Filho Turismo Viagem para São Paulo Falar que me esqueceu é fácil Difícil é ter que provar Eu sei que você pensa em mim Na hora que vai se deitar Às vezes pega o telefone Até pensa em me ligar Aí lhe bate o desespero Já tem o outro em seu lugar Liga pra mim pra dizer que não vive sem mim E que você foi bandido e está sozinho aí Liga pra mim pra dizer que ainda me adora E que sofre arrependida e os seus olhos choram E pra cantar comigo eu convido o meu amigo Joãozinho Batista Forró da bagaceira Canta comigo meu parceiro Deixa comigo meu amigo Neto Lava Com a minha voz é Bora bebê, bebê Falar que me esqueceu é fácil Difícil é ter que provar E eu sei que você pensa em mim Na hora que vai se deitar Às vezes pega o telefone E fiz até me ligar Aí bate o desespero Já tem o outro em seu lugar Liga pra mim pra dizer que não vive sem mim E que você foi bandida e está sozinho aí Liga pra mim pra dizer que ainda me adora E hoje sofre arrependida e os seus olhos choram Valeu meu amigo Nego Lamas Maminha por zero Abração Joãozinho Batista Forró da bagaceira Bora bebê Que amada de fete Nego Lamas E os Laminhas E essa que eu mando pra meu amigo Temorte Agenista Casa de show Alixem Caboclo Virauca Alô meu compadre Sandro E minha comadre Né Turismo Amigo Alessandro Minha amiga Crístola Sabuona Pizza Aqui nessa mesa de bar Tentando a mim mesmo enganar Ela ainda me quer Perdido entre amor e bebida Sou mais um homem na vida Que perdeu a mulher Nem toda a bebida do bar Vai conseguir açogar As mágoas do meu coração É o sentimento profundo Nem todas as mulheres do mundo Vão curar essa paixão Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Porque só ela tem O amor que o outro alguém Jamais vai me dar Por isso eu vou chorar Por isso eu vou beber Pra tentar suportar Essa dor e tentar De amor não morrer Um alôzão meu amigo Jorbois e João Bozo Cabelele E pra cantar comigo Eu convido Meu amigo Joribão Brito Nos alucinando Forró Deixa comigo Negolão Mas o prazer é meu Cantar com você Aqui nessa mesa de bar Tentando a mim mesmo enganar Que ela ainda me quer Perdido entre amor e bebida Sou mais um homem na vida Que perdeu a mulher Nem toda a bebida do bar Vai conseguir afogar As mágoas do meu coração É um sentimento profundo Em todas as mulheres do mundo Vão curar minha paixão Chama-se Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Porque só ela tem o amor Que outro alguém Jamais vai me dar Por isso eu vou chorar Por isso eu vou beber Pra poder suportar Essa dor e tentar De amor não morrer Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Por isso eu vou chorar Porque só ela tem o amor Que outro alguém Jamais vai me dar Por isso eu vou chorar Por isso eu vou beber Pra poder suportar Essa dor e tentar De amor não morrer Obrigado pelo convite Prazer imenso Participar do seu trabalho Sucesso que é história E é com muito prazer Eu convido Pra cantar comigo Meu filho São Gaulama Deixa comigo Meu pai E aí Toma dá um chanato Meu filho O que você quer beber Eu vou de uísque e você Beba aí o que você quiser Meu filho Te chamei pra conversar Eu quero desabafar E o assunto hoje é mulher Há tempos que eu vivo no sufoco Meu casamento acaba pouco a pouco E olha que eu sei que isso é raro Precisando do conselho seu Meu filho Eu sei que ela se cansou De quantas vezes que me perdoou Meu filho Pense num homem perdido É assim que eu estou Meu pai Quem sou eu pra dar conselho Olha os meus olhos vermelhos Tô tentando me reconciliar Meu pai Tem inveja de você Que ainda pode resolver Tem ter que se separar Meu pai O grande amor É o de casa Meu pai A gente aqui Não vale nada E vai buscar prazer Em outra cama Sentimento não se engana Meu pai Conheci No lugar dela Isso é vida real Não é novela Esfria essa cabeça E vai pra casa Volta para quem te ama O alô São especial Meu irmão Iremar Alô DJ Cheirinho Alô William Bota essa guitarra Pra chorar Meu velho Traz mais um Ismael Publicidade Teu pai O grande amor É o de casa Teu pai A gente aqui Não vale nada Que vai buscar prazer Em outra cama Sentimento não se engana Teu pai Conheci No lugar dela Isso é vida real Não é novela Esfria essa cabeça E vai pra casa Volta para quem te ama Negulando as fios Minhas famílias Forzinhos Alô Bigordão de Aço E meu amigo Meriando Azap Alô Rael de Pedra Cumprida Vamos tomar cachaça Alô Romário A pizzaria Raí Em São Paulo Tome cuidado Com o que você está fazendo Tome cuidado Que é pra ela não saber Porque se um dia Ela chega a descobrir A coisa vai Ficar feia pra você Tome cuidado Com o que você está fazendo Tome cuidado Que é pra ela não saber Porque se um dia Ela chega a descobrir A coisa vai Ficar feia pra você Tome cuidado Amigo Tome cuidado Tome cuidado Pra casa não cair Porque mentira Tem as pernas curta O que não falta É pro chiqueiro por aí Tome cuidado Amigo Tome cuidado Tome cuidado O que você está fazendo O que você está fazendo Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Amigo Tome cuidado Pra casa não cair Porque mentira Tem as pernas curta E o que não falta É pro chiqueiro por aí Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Hoje eu parei meu carro Em frente a casa dela Paredão ligado Declarei pra ela Todo meu amor E a minha paixão Mas você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão Eu não saio daqui Sem falar com ela Mas você apareceu Eu me acenando a mão E mandando embora Com meu paredão Não saio daqui Sem falar com ela Pode me mandar embora Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Edelson Lima Pode me mandar embora Pode me mandar embora Eu não vou sair Pode me mudar Que eu estou aqui Pago essa multa Por essa paixão Hoje a chuva Hoje a chuva Tá caindo Paredão ligado Tô tomando todas Tô apaixonado E o culpado Tudo isso é meu coração Tudo isso é meu coração Eu tô fechado Eu tô fechado para o amor A vida me fez assim Quem eu mais amei na vida Não quer mais saber de mim Entreguei meu coração Só eu amei Não fui amado Me dediquei a esse amor Veja só como eu estou Outra vez apaixonado Me dediquei a esse amor Veja só como eu estou Outra vez apaixonado Meu coração Eu vou mandar brindar Porrada de amor Nunca mais vou levar Terei um homem blindado Por dentro Proibido de Qualquer sentimento Meu coração Eu vou mandar botar Um chip programado Para não mais amar Quem me quiser Agora vai ser assim Meu coração Tá brindado Ninguém pisa em mim Eu tô fechado para o amor A vida me fez assim Quem eu mais amei na vida Não quer mais saber de mim Entreguei meu coração Só eu amei Só eu amei Não fui amado Dediquei a esse amor Veja só como eu estou Outra vez apaixonado Meu coração Meu coração eu vou mandar brindar Porrada de amor Nunca mais vou levar Seria um homem Seria um homem blindado Ninguém pisa em mim Ninguém pisa em mim Quem me quiser Agora vai ser assim Meu coração tá brindado Ninguém pisa em mim Alô, sarraidão de sombrais Alô, meu parceiro Irinei de motos Cintai de velho Alô, Cimaria, show Chega pra cá pra cantar comigo Deixa comigo, Nebulamas O prazer é todo meu Cantar com você Hoje estou tão triste Com você longe de mim Vem de novo por meus braços Não me despreze assim Entenda, meu bem Eu não tenho outro alguém Me entenda, meu bem Eu não quero outro alguém Te dei minha confiança Você não acreditou Agora não tem mais jeito Chegou ao fim nosso amor Tô aqui pra lhe dizer E não quero mais você Tô aqui pra lhe dizer E não quero mais você Meu bem, meu bem Meu bem, não fale assim Porque aumenta a minha dor Viver longe de você Viver longe de você Nada pra mim tem valor Não me canso de dizer Eu sou louco por você Não me canso de dizer Que eu não vivo sem você Quero que você entenda Que é melhor nos separar Entre nós tudo acabou Não volte a me procurar Tchau, tchau, meu bem Vá procurar outro alguém Tchau, tchau, meu bem Vê se me esquece também Eu não posso te esquecer Tchau, tchau, meu bem Vá procurar outro alguém Eu não quero outro alguém Tchau, tchau, meu bem Vê se me esquece também Eu não posso te esquecer Tchau, tchau, meu bem Vá procurar outro alguém Eu não quero outro alguém Tchau, tchau, meu bem Vê se me esquece também Uma moção, meu amigo Matheus Meu amigo Everaldo do Paredão História que é sucesso Meu amigo Inocêncio, um fã do sonho Em Serra, na São Paulo Me jogou fora sem sequer pensar em mim Disse que eu não vivia pra você Saí de casa com minha roupa e um violão E no meu peito muita raiva e solidão Fui pra São Paulo, trabalhei e me dei bem Agora eu estou de volta na cidade E você vem dizendo que não me esqueceu E pena que aquele bicho já morreu Já é tarde demais Pra se arrepender Você me abandonou Você me deixou E agora vai sofrer Não desejo o salmão Mas você vai passar Tudo o que passei Para aprender E ver o que perdeu Alô, meu parceiro Arquimedes Bebida Meu amigo Nena E Aguilmar Alô, meu parceiro Arquimedes Bebida Meu amigo Ataílto Alô, peça Vitória E Ribeirão Anísio de Abreu Alô, Gerson Lima, meu patrão Fui pra São Paulo, trabalhei e me dei bem Agora eu estou de volta na cidade E você vem dizendo que não me esqueceu E pena que aquele bicho já morreu Já é tarde demais Pra se arrepender Você me abandonou Você me deixou E agora vai sofrer Não desejo o salmão Mas você vai passar Tudo o que passei Para aprender E ver o que perdeu Valeu meu amigo Zezinho da Tricarro Obrigado pela composição da música Essa é do Zezinho da Bando Tricarro E agora vai sofrer Um alôzão, meu amigo Gildão Minha amiga Ana Paula Em Planaltina, Goiás Um alôzão, meu amigo Bernadine, São Paulo Alô, Sandro de Caracol Asondas e uma cerveja Vou contar minha história E a mulher da minha vida Largou tudo e foi embora O pior que ela levou Com ela o meu coração Já não sei o que é que eu faço Sem os teus abraços Tudo é solidão Já não sei o que é que eu faço Sem os teus abraços Tudo é solidão Desce cerveja na mesa Que hoje eu vou beber por ela Que hoje eu não volto pra casa Pra não ter lembranças dela Seu bebê me deve chame Me desculpe por favor Que hoje eu não sou o primeiro Que bebe e chora por amor Um alôzão, meu amigo André Pra não ter lembranças dela Pra não ter lembranças dela Seu bebê me deve chame Me desculpe por favor Que hoje eu não sou o primeiro Que hoje eu não sou o primeiro Que bebe e chora por amor Desce cerveja na mesa Que hoje eu vou beber por ela Que hoje eu não volto pra casa Pra não ter lembranças dela Seu bebê me deve chame Me desculpe por favor Que hoje eu não sou o primeiro Que bebe e chora por amor Que hoje eu não sou o primeiro Que bebe e chora por amor Alô, meu amigo Aldineide Alô, Cristina Alô, minha amiga Neide M.M. Hambúrgues Alô, Zé Filho de Manaçaia Alô, Cidio Alô, Ivani Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Quem chorou quando tudo acabou Quem ficou sem amor Fui eu Fui pior do que tava na cara Quando vi a mala na mesa da sala Nesta hora doeu Nesta hora doeu Facilei quando pisei na bola Fui mandado embora Meu Deus Nesta hora vi tudo perdido Que golpe doído Que golpe doído Que a vida me deu Nesta hora vi tudo perdido Que golpe doído Que a vida me deu Devagar, devagar Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Pode jurar mas não condena-me Ainda vou achar saída Até juramento quebra Atira a primeira pedra Quem nunca errou na vida Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Um alôção meu parceiro Zezinho dos temperos Meu amigo Negão do Beraíl Meu amigo Demisão Transporte Lá no pé do morro Meu primo vador do país que não em pé da cobrida Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Pode jurar mas não condena-me Ainda vou achar saída Até juramento quebra Atira a primeira pedra Quem nunca errou na vida Quem nunca errou na vida Devagar, devagar Devagar, devagar Eu vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Devagar, devagar Não vou mais chorar à toa Devagar, devagar Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Meu pecado Deus perdoa Devagar, devagar Eu vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Qual a loção especial Meu amigo Theo E Tony Turismo Meu amigo Intinho Do posto de Elisabreu E amor é isso Que chega de noite E vai embora de dia Rouba a minha paz E me dá alegria O que será que mexe comigo assim? Mas que amor é isso Que tem um jeito doce De me conquistar Sem ela eu sei que já Não posso mais ficar Por isso eu decidi O que eu quero pra mim Mas que amor é esse Que desde criança Me acompanhou Eu era inocente Ela me beijou Fiquei apaixonado Por esta mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte Pro meu coração Eu falo eu te amo Ela não diz não Se ela não me ama Já sei quem me quer Um alôzão A minha amiga Fata Lá em Planaltina Goiás Meu parceiro Douglas Barroso E a Nite Abreu Mas que amor é isso Que tem um jeito doce De me conquistar Sem ela eu sei que já Não posso mais ficar Por isso eu decidi O que eu quero pra mim Mas que amor é esse Que desde criança Me acompanhou Eu era inocente Ela me beijou Fiquei apaixonado Por esta mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte Pro meu coração Eu falo eu te amo Ela não diz não Se ela não me ama Já sei quem me quer Um alôzão Meu parceiro Cari Ramos Embaixadão dos Vaqueiros Meu parceiro Lançar o lar Alô Vila Verde Do Baviracov Alô meu amigo Ilson Tordoso Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Ai, ai, ai Eu choro por alguém Que tanto quero o bem Que está tão longe de mim Por isso que eu vivo Chorando por ela E ela nem aí Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo Saudade de alguém E se alguém se pôr e eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Ela põe em bola e comigo deixou A dor da saudade Pra me machucar E essa vai especial Pra o meu parceiro João Paulo Viva morto E o meus amigos E o meu parceiro Alô, Tamião Produções Alô meu amigo Galeco Erené Alô meu Ribeiro Em queimada nesse abril Eu choro por alguém Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos Que tanto chorar Ai, ai, ai Eu choro por alguém Que tanto quero o bem Que está tão longe de mim Por isso que eu vivo Chorando por ela E ela nem aí Por isso que eu vivo Chorando por ela E ela nem aí Choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo Saudade de alguém E se alguém se foi Eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Ela foi embora Comigo deixou A dor da saudade Pra me machucar Pra me machucar Pega nóis Pela minha amiga Pela minha amiga Fanda em caboclo Tudo tomando o meu coração Sentar comigo Eu convido aqui Eu não sei se um dia vem 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 Esse cara é perigoso Parece um bicho herói Essa fera eu descobri Ele é doido e mata nóis Seu bem eu te falei Que assim não vai dar certo Não fica me dando bola Quando o seu homem tá perto Esse cara é perigoso Parece um bicho herói Essa fera eu descobri Ele é doido e mata nóis Esse cara é perigoso Meu parceiro santo mecânico Meu amigo Giovanni Meu amigo pestil do milho Em várzea branca Alô mano velho Meu Deus onde estás agora A mulher que eu amo Será que ela está sozinha Ou acompanhada Só sei que aqui de tanque Eu estou morando Morrendo de saudade dela Do mundo de lágrimas Meu Deus mande que o ventre Encontre com ela Na dança eu senti no santo eu às noites Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro, eu manco, eu sorriso no colo e na noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Alvoca meu choro Ela é a luz que ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro É com muito prazer que eu convido o cantor do povão Silvano Lima Pra fazer comigo Pra fazer todo meu Negulama Cantar com você Meu parceiro Tamo junto e misturados Meu Deus mande que o vento Encontre com ela Pra dar-me as tristes notícias Com o seu às noites Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro, meus planos escondidos No coro das noites Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca o meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Música 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 Essa eu mando pra meu amigo Reinaldo Em base a branca E pra cantar comigo Meu amigo gigantinho do brega Deixa comigo meu amigo Negulama É um prazer cantar com você Meu parceiro Madrugada A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olha a rua Olha a rua Da minha janela Tão de sete Tão de sete Sem ninguém Assim como eu O clarão O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra desta solidão Você é a estrela Você é a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Cuida um pouco de mim Cuida um pouco de mim Cuida um pouco de mim Me ama E acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir no meu corpo Que está em chama Me ama Vistam a roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Que estou te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.